Manhã Comunitária, entrevista. Nove horas e vinte e dois minutos, segunda-feira, vinte e cinco de agosto de dois mil e dezenove. Recebemos aqui nos estúdios da Liberdade FM o presidente, o atual presidente da Associação de Pescas Caixara de Santa Helena, o Fabiano Unfer de Almeida. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Dani. Bom dia, amigos ouvintes. Tudo bom? Tudo já, muito bem, tranquilo. Bom dia, Fabiano, vou falar que você está realizando quase que um sonho, porque eu sempre queria ter um pescador aqui para conversar comigo, para me ensinar as coisas aí da pesca. Que bom, hein? Chegou então. Está vendo só? Hoje vai. E as pescas estão em atividade desde quando? Conta um pouco aí como que foi a história desta instituição, por que que vocês criaram as pescas? Conta um pouco para os ouvintes. Na verdade, Dani, foi um grupo de amigos, então, através de uma roda de viola, uma pesca, então, nós resolvemos montar esse grupo. E com o futuro foi crescendo, foi crescendo e nos tornamos, então, uma entidade. Para esse fim de beneficiar as associações e a PAI e a TIM, essa é a finalidade. E preservação do meio ambiente também, foi esse o nosso pensamento inicial. Legal. Hoje vocês têm aí 20 integrantes, né? Mais ou menos. Sim, isso aí. 20 integrantes, então, é um grupo grande até, né? De pescadores. É grande. Na verdade, agora nós vamos começar a abrir vagas para novos integrantes, só que não vão ser sócios fundadores, vão ser participar do grupo, porque o grupo hoje já tem uma carteira, já, nós já temos um ambiente, já, agora, que foi doado por um empresário aqui para nós fazermos a nossa sede. E os próximos associados, então, não vão ser como sócios fundadores, mas vão participar do grupo também. Que legal. Está aberto às novas gerações também, né? Está aberto, com certeza. O que nós precisamos é gente para trabalhar aí. Além do torneio, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre esse grande evento que vocês organizam aqui em Santa Helena, mas as pescas também participam com várias outras instituições, organizações de eventos e de promoções, né? Faz parcerias. Com certeza, Dani, esse é o objetivo. Então, nós ajudamos a PAI, o Conselho Tutelar, o TIM, o que a entidade que precisar, nós estamos à disposição. O Rotary também, né? O Rotary, Lions, produção da feijoada, assar costelão, assar carne nos eventos, estamos à disposição de todo mundo aí. Os pescadores são guerreiros aí, colocam a mão na massa mesmo, né? Com certeza, com certeza. Essa é a finalidade mesmo. Comida para centenas de pessoas aí nos eventos, para que a renda seja revertida para as instituições filantrópicas, filantrópicas, de caridade, né? Um trabalho social aí das pescas, né? Isso mesmo. O principal trabalho nosso é assar carne. Aí a moçada é técnico, mas é perito. Bah, e não é fácil não para a quantidade de gente assar uma carne e ficar boa, né? Não é fácil, não tem erro não. Nós caprichamos. Tem uns meninos muito bons aí no grupo aí que não tem como errar. Que legal. Então, um das grandes ações de vocês é o torneio de pesca, né? Que acontece aqui em Santa Helena e que faz parte de um circuito também, né? É uma das etapas de um circuito regional de pesca. Conta um pouco para a gente desse torneio. Como é que foi o primeiro? Como é que surgiu a ideia? Como é que é o trabalho da organização? É, Dani, esse evento, na verdade, logo que foi lançado, ele teve várias evoluções. Era a pesca do tucunaré e da curvina junto. Aí, como eram pescadores diferentes e nós fomos começando a perceber que deveria ter uma preservação do meio ambiente, fazer uma pesca esportiva, nós acabamos tirando a curvina, porque o peixe curvina, ele é pescado com isca viva. E o tucunaré é só com isca artificial. Nós acabamos não fazendo no mesmo evento o tucunaré e a curvina já para fazer a pesca esportiva do tucunaré. Até então, depois disso, nós começamos a perceber nos outros eventos que a pesca esportiva seria melhor e bem mais aproveitada só com a foto e filmagem do peixe. Aí, ao invés de você tirar ele do habitat dele, de onde ele está com o seu ninho e trazer ele até na praia para tirar a foto e fazer a filmagem e soltar, ele é pego no mesmo lugar onde é que ele é pego, é feita a filmagem, feita a foto com o crachá do evento e é solto no mesmo lugar. Você apresenta o teu peixe só com foto e vídeo. Isso tudo para fazer essa preservação ambiental. A própria pesca esportiva já é uma grande ação de preservação ambiental, né? Com certeza, justamente por isso que é só usar do isca artificial, é proibido usar isca viva. Se acaso algum pescador for pego com isca viva, que na verdade é mais fácil para você pegar o peixe com a isca viva do que com a isca artificial. Se acaso algum pescador for flagrado pescando com uma isca viva, ele é desclassificado do evento. Ah, que interessante. Bom, deve ser difícil de organizar tudo isso daí, hein? Ah, é muito difícil, muito difícil, mas o coração é grande, nós damos conta. Agora, quando esse peixe aí, ele é pescado, mas ele é pescado dentro de um limite geográfico, do que vocês chamam de raia, né? É, nós chamamos da raia, raia de pesca. Então, antes do pescador sair com o barco, ele já recebe um mapa que diz para ele qual que é a raia. É, normalmente o evento funciona no sábado, à tarde a barquiata, de entrega de kits na praia, é feito um jantar, um aperitivo e no domingo de manhã, normalmente às sete horas da manhã, tudo depende de condições de climática e do sol, aí é entregue o crachá, aí a pessoa vai nessa raia. Porque em algumas situações, quando não é permitido a pesca no Paraguai, em áreas proibidas, o pescador é desclassificado, se acaso ele for pescar na área que é proibido. A área de preservação, que no Paraguai também tem área de preservação, se algum pescador for flagrado pescando lá, ele também é desclassificado. Entendi, tem que ficar dentro dessa raia aí, para dar as mesmas condições para todos também, né? Com certeza, aí o que tira a diferença no pescador e outro é a técnica dele, que a pessoa que estuda, que tem uma técnica avançada e na verdade é a potência do motor, que quem tem um motor maior, com certeza, vai chegar no ponto melhor primeiro, né? E normalmente o pessoal aqui já sabe, né? Onde é que é o ponto melhor. Ah, é tudo, com certeza, todo mundo já tem alguns pescadores que vem treinando antes já, vem pessoal que é de fora, vem gente de Minas Gerais, vem da Argentina, vem do Paraguai, vem de São Paulo, vem do Mato Grosso. Inclusive, tem equipes de mulheres também, né? Ah, com certeza, tem equipes de mulheres, é até divertido ver, porque hoje em dia as mulheres estão se superando na pesca também. Ah, legal, um esporte para todos, né? Para todos, certeza, um esporte tranquilo, um esporte legal, que gera um benefício muito bom, porque é uma emoção muito grande você pescar alto com o Naré. Agora, Santa Helena tem um alto potencial turístico aí em relação à pesca, né? Porque tu estava me contando nos bastidores que é barquiata, que chama? Barquiata, essa é uma das formas de divulgar o evento, é barquiata. A barquiata sai lá do Cristo? Sai do Cristo e vai até o Balneário. E vai até o Balneário. Ele me contou que na última edição, que foi o ano passado ou esse ano? Ano passado. O ano passado, a barquiata que teve início lá no Cristo, quando chegou lá no Balneário, ainda tinha barco saindo do Cristo, né? É, tinha barco saindo do Cristo. Desculpa, foi esse ano, esse evento que eu comentei contigo. Na verdade, nós entregamos um prêmio, de todos os prêmios, para quem participa da barquiata, justamente para isso, para incentivar o pescador a participar da barquiata, para mostrar para o município o tamanho do nosso evento e mostrar a organização para que incentivar novos pescadores na pesca esportiva. Aí nós organizamos tudo lá no Cristo, perto da fábrica de erração da LAR, aí solta o foguete e vem descendo com uma viatura da polícia na frente e uma atrás, vem devagarinho, buzinando e fazendo um AOE na cidade para demonstrar o evento. Bem legal, a população gosta. Você que está acompanhando aí, a partir de agora, a gente está conversando com o Fabiano Unfer de Almeida, ele que é o atual presidente da ASPESCAS, Associação de Pesca Caissara de Santa Helena. Santa Helena, falando do potencial turístico em relação à pesca, ainda tem muita coisa boa que pode ser feita em relação a esse turista, a esse nicho, digamos assim, de mercado. O turista, o pescador, ele normalmente tem um poder aquisitivo bom, é um bom turista, né? É, Dani, na verdade esse é o nosso objetivo pela pesca esportiva, incentivando isso todo dia, é formar novos pescadores com essa mesma intenção de pesca esportiva. E formar alguns pescadores que hoje são profissionais de rede a ser um pirangueiro, porque nós que viajamos para todos os lugares em pesca, a gente percebe que tem pirangueiro em vários lugares e aqui não tem. Aqui, se acaso uma pessoa quiser vir de São Paulo para pescar aqui, é um ou outro barco, mas não tem nenhuma empresa que presta esse serviço, não tem uma definição específica disso. Alguns pescadores que têm o seu barco próprio mesmo, acabam levando a pessoa para fazer essa pesca, mas não é um negócio, uma empresa rodando certinho, que o nosso objetivo é isso aí, é formar esses pescadores profissionais hoje em pirangueiro e incentivar mais a pesca esportiva. Pirangueiro é uma espécie de guia turístico da pesca, né? É, exatamente isso. Ele leva a pessoa no ponto certo de pesca e tem uma visão dele maior do que do pescador em preservação, porque é o trabalho dele, né? Esse tem que ser o pensamento dele para que tudo funcione, né? Muito legal. Fica aí, então, em aberto nessa possibilidade turística de tratar melhor os nossos turistas que são pescadores. É um nicho do mercado que está aberto, que ainda é pouco explorado aqui em Santa Helena. É verdade, pouquíssimo explorado, o potencial é muito grande, tem muitos peixes bons, o lago é muito bonito. A prefeitura dá um apoio muito bom para nós aqui na questão do trapiche, aqui para a soltura de barco e tal. Sempre tem feito isso e incentivar mesmo essa pesca esportiva para valorizar o turismo, então. Porque, na minha opinião, é uma coisa que agrega bastante valor para o comércio local. Eu, como associado e presidente, eu sempre passo nos hotéis aqui de Santa Helena, nos mercados e restaurantes, poços de combustível e vejo que a população gosta para o comércio local, é muito bom esse turismo de pesca. Com certeza. Conversamos, então, com o Fabiano Unfer de Almeida, presidente das Pescas. Parabéns para todos os integrantes das Pescas. Essa instituição que foi criada aí para beneficiar outras pessoas, né? Um grupo se reunindo para trabalhar, para colocar a mão na massa e ainda reverter o lucro e muita coisa boa, não só para as instituições, mas para o município em si. Fabiano, brigadão por ter vindo, viu, conversar aqui com a gente sobre pesca. Beleza, obrigado você. Só frisando um detalhe, além da pesca esportiva também, nós fizemos a limpeza no lago, periodicamente, e a soltura de alevinos, então peixes nativos nós fizemos também. Que legal, trabalho completo, né? Completo, completo, com certeza. Legal, parabéns mesmo. E estamos aqui sempre esperando por novidade das pescas, viu? Tranquilo, próximo evento que tiver eu vou divulgar aqui contigo aí. Muito obrigada, a gente vai ficar muito feliz aí com a visita de vocês. Boa semana. Obrigado igualmente.